Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O ser humano num estado de completo bem-estar físico, mental e social. Este é o conceito de saúde definido pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O ser humano visto na sua integralidade. Mas o que as crenças e as religiões têm a ver com a saúde de cada indivíduo? E como o sistema público de saúde se relaciona com os diversos movimentos religiosos e espirituais do Brasil? É o que a gente vai saber no Sala de Convidados de hoje. E para falar sobre esses assuntos estão com a gente no estúdio. André Luiz de Oliveira, médico representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, no Conselho Nacional de Saúde e membro da equipe de apoio à Pastoral de Saúde para a América Latina e Caribe. Yuri Poelho Orozco, doutor em Ciências da Religião e integrante da equipe de coordenação do ANG Católicas pelo Direito de Decidir. E Carlos Henrique Assunção Paiva, historiador, doutor em Saúde Coletiva e pesquisador do Observatório História e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. Antes de chamar a matéria, que vai nos falar sobre a campanha da fraternidade desse ano, eu queria fazer uma rápida primeira rodada falando dessa questão. Dizem que não se discute religião e futebol, mas a gente aqui vai discutir da maneira mais aberta possível. Eu queria começar por aí. Na opinião de vocês, religião, espiritualidade, crença, fé, toda essa área ligada ao espiritual do humano, até que ponto isso pode ou não influenciar na saúde? Na saúde do indivíduo ou na saúde de um país? Primeiro na saúde do indivíduo. Gostou da pergunta, né? Gostei. É raro alguém me perguntar alguma coisa? Eu acho que como primeira pergunta, é uma pergunta que daria talvez, né, Carlos e Yuri, um programa inteiro. Porque trabalhar a temática espiritualidade e saúde da pessoa, de uma sociedade, eu acho que a gente teria muito assunto para se discutir. Eu sou da vertente que concordo. A espiritualidade sempre ela vem para ajudar e com certeza colaborar para o bem-estar de uma pessoa. Yuri? É, eu acho que falando de saúde, no sentido mais integral da palavra, tudo o que leva ao bem das pessoas, dos seres humanos, contribui também para uma boa saúde. Então, religião, espiritualidade, falando do ponto de vista do impacto positivo da religião e da espiritualidade na vida das pessoas, acho que se tem uma relação muito próxima com a saúde. Eu também me alinho à opinião dos colegas, há uma relação estreita entre saúde e religiosidade, religião, né? Aí pensando na religiosidade já como uma espécie de, uma dimensão cognitiva, né? De compreensão do mundo, né? E o corpo, ele é intermediado pela cultura, o corpo não é só um aglomerado de células e sangue e, enfim, neurônios, né? A doença, ela não se restringe à dimensão unicamente, digamos, biológica, né? Daí essa dimensão da compreensão sobre o corpo, a compreensão da doença, né? A doença não é uma entidade que se instala além do nosso corpo. A maneira como a gente interage com o mal, ela também é decisiva para o desenvolvimento, digamos, terapêutico, para a maneira como a pessoa vai lidar com a doença, enfim. Então, não resta dúvida, isso já tem inclusive literatura acadêmica, já há algum tempo, algumas décadas estudando isso, no campo da psicologia, no campo da antropologia, que a religiosidade, ela pode ser um benefício, ela pode produzir benefícios para a saúde do indivíduo. A própria ciência já tem andado para e passo para falar sobre essas questões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mais recentemente, essa discrepância, né, que é muito consagrada, a imagem de ciência e religião, né, uma imagem dicotômica, né? Isso já vem há algum tempo sendo superado, né? Bom, eu só queria fazer um adendozinho, eu acho que cabe a nós também reportarmos isso. Hoje o conceito de saúde, ele é um pouco mais ampliado, inclusive revisado em 2003 pela OMS. Eu considero, e sempre trabalhamos assim, dentro da lida com os voluntários da pastoral da saúde, entendemos que saúde é um completo bem-estar, mas em quatro pilares, e não três. Físico, mental, social e espiritual. Por isso que me trouxe a ideia de te responder de maneira que te respondi. Perfeito. Saúde é o tema da campanha da fraternidade deste ano. A maior população declarada católica do mundo está mobilizada pela saúde pública brasileira. Com o lema que a saúde se difunda sobre a terra, a campanha da fraternidade deste ano tem o objetivo de promover ampla discussão sobre a realidade do Sistema Único de Saúde. A intenção é incentivar a participação da sociedade no fortalecimento do SUS. A campanha da fraternidade visa a reflexão sobre temas concretos para que essa questão, nesse caso, saúde pública, possa ser conhecida, compartilhada e trabalhada por toda a comunidade católica, visando, como eu dizia, essa contribuição que a igreja tem que dar ao Estado. O texto base da campanha da fraternidade destaca o princípio da universalidade do SUS como modelo para todo o mundo, mas que ainda não conseguiu ser implantado na sua totalidade. O documento aponta avanços como a ampliação do programa Saúde da Família, que atende a 100 milhões de brasileiros, e a distribuição gratuita de medicamentos nas farmácias populares. Ressalta a participação da igreja na redução da mortalidade infantil, através das ações da pastoral da criança. E destaca a eficácia da política de redução vertical do HIV e outras medidas de prevenção, como a ampliação do diagnóstico da AIDS. Mas também faz um alerta sobre o aumento da taxa de obesidade e aponta cinco temas preocupantes para a saúde pública. Entre eles estão as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Entre os desafios que o SUS ainda precisa superar, estão a superlotação das urgências e emergências, as longas filas e a falta de leitos nos hospitais. O subfinanciamento da saúde também foi citado no documento. São documentos que procuram ser bem verdadeiros, bem fiéis à realidade. Há um levantamento inicial da situação da saúde no país, com dados, com pesquisa. É uma equipe muito conceituada que faz esse trabalho. De modo geral, essa equipe tem sociólogos, antropólogos, historiadores, enfim. É uma equipe que a CNBB constitui para produzir um documento substantivo. Além do texto base, a Igreja Católica também produziu campanhas de comunicação, veiculadas nas rádios e emissoras de televisão de todo o Brasil. O hino da campanha da fraternidade expõe os problemas enfrentados pela população na hora que precisa de atendimento nas unidades de saúde. É uma crítica? Não, é uma constatação, né? Não é uma crítica, é uma constatação. Porque é uma realidade que, inclusive, os meios de comunicação colocam em evidência, né? Essa questão não é uma crítica, é uma constatação. E a relação com os meios de comunicação é muito importante para nós. Mas antes dela, eu queria perguntar qual o impacto que tem uma campanha da fraternidade? Como é que já existe há bastante tempo, né? Existe uma possibilidade da gente mensurar a relação das pessoas que são da Igreja Católica e das propostas das campanhas da fraternidade? Bom, é uma pergunta que eu acho que esses números irão nos ajudar a pensar nessa potencialidade de capilarização que a campanha pode se estender. É claro que nós estamos já num período pós-quaresmal. A campanha da fraternidade, normalmente lançada na quarta-feira de cinzas, ela tem todo um histórico pré, durante a quaresma e após a quaresma. E lógico que esse tema é um tema que ainda vai promover e vai desencadear inúmeros debates, inúmeras situações, seminários pelo país. Não se esgota na Páscoa? Não, de maneira nenhuma. A ideia é que a gente passe não só agora na quaresma como passamos, mas que também venhamos a ter muitas discussões e muitos desafios ainda ao longo de todo 2012, mas também aos próximos anos, os anos vindouros. Eu quero só relembrar que a campanha de 1981, Saúde para Todos, ela foi de cunho muito importante para a história da saúde pública no Brasil também. Claro que ajudou e corroborou muito a toda a sensibilização e mobilização que se promoveu com a Movimento de Reforma Sanitária Brasileira no final da década de 70, início da década de 80. E com a campanha de 81, nós podemos chegar com maior mobilização, sensibilização da população brasileira, pela primeira vez presença de usuários na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 86, que culminou, claro, em toda a história da questão do SUS. Então, Renato, respondendo a tua pergunta, em que nível de capitalização nós podemos chegar? Bom, a Igreja Católica no Brasil em números, bem atuais, nós temos em torno de 274 circunscrições eclesiásticas, aí entra dioceses, arquidioceses, prelazias, etc. Também nós temos hoje em torno de 450 bispos, 10 mil padres, não, desculpa, 21 mil padres do anuário mais recente e nós temos 10 mil paróquias. Só de agentes voluntários ligados às pastorais sociais, vamos citar três pelo menos, são em torno de 500 mil, 230 mil agentes voluntários na pastoral da criança, 100 mil na pastoral da saúde, na pastoral da AIDS 30 mil e 20 mil na pastoral da pessoa idosa. Muita gente, só porque às vezes a gente fala muitos números e as pessoas não conseguem pegar em casa, mas o importante é que você está dando uma dimensão da capitalização e da quantidade de pessoas que recebem, a partir da campanha da fraternidade, essa questão para discutir. E recebe o desafio de promover esses debates e promover essa discussão ali nas comunidades, na ponta mesmo. E, Renato, eu queria, enfatizando o comentário do André, há uma tendência muito consagrada no âmbito da saúde pública que a questão de saúde é uma questão técnica, e, portanto, ela diz respeito aos sábios, àqueles que estudaram, àqueles que conhecem os cientistas. Que estão lá no castelo. Exatamente, que estão lá na cúpula. E aqueles que forjaram a militância da reforma sanitária, que vai combinar no nosso sistema de saúde atual, com o SUS, eles tiveram uma ideia brilhante de que o sistema é aberto. Ele não é um sistema de sábios, ele prevê a participação do usuário e dos trabalhadores também, eles têm assento na gestão do sistema de saúde. Ele precisa dessa participação? Ele precisa dessa participação. E para que essa participação, ela de fato ocorra, ou seja, ela não seja apenas uma questão formal, marcada em documento, mas ela seja de fato real, ela se desdobra em prática, ela precisa de mobilização social. Significa que a saúde tem que fazer parte do debate público. Então, eu, pessoalmente, vejo com bons olhos a campanha da fraternidade trazer essa dimensão da saúde. Ela sair dos rincões da academia, sair das mãos dos especialistas, esses têm muito a contribuir, evidente que têm. Mas, assim, é da lógica do sistema úrico de saúde a participação social. Aí, agora, eu quero trazer aquela questão que eu deixei meio pendurada ali, que a matéria termina falando, assim, o Paulo, o repórter, perguntou, é uma crítica, falando especificamente do hino, né? Ele disse, não, é uma constatação. Porque o hino, ele se apoia bastante na crítica às filas, à falta de leitos, a uma realidade que a gente sabe que existe, mas que é o ponto preferido dos meios de comunicação em geral, em detrimento das outras questões que o SUS tem de avanço. Isso que eu queria entender na opinião de vocês. Como é que fica, quando a gente aproxima, e é importante que essa aproximação que você coloca seja feita, com que cuidados a gente precisa ter para não reproduzir certos pontos de vista de corporações de comunicação que têm interesses por trás? Você entende? O que eu perguntei? O que vocês acham disso? Tem, assim, eu acho que nesse aspecto tem um avanço em quanto a concepção de saúde. Por exemplo, toda a discussão da humanização da saúde, eu acho que é um avanço muito importante. E eu vejo, assim, um ponto que não é somente aqui no Brasil, mas recorrendo vários países da América Latina, você nota uma constatação, um avanço inenso. Ou seja, não é o mesmo a forma como se lida com a saúde hoje, que a forma como se lidava 20 anos atrás, não é? E com relação ao campo da religião, eu vejo isso, não é? Por exemplo, eu estive muito ligada a toda a problemática do surgimento da AIDS, não? Então, meu estudo estava relacionado um pouco com a questão da AIDS e das mulheres, não? E aí me deparei com a questão da religião. E é bastante significativo que no ano 99, em um congresso em Cuba, era praticamente como a primeira, uma das primeiras iniciativas ligar a religião à saúde, não é? E nós vemos agora, precisamente, o interesse em todos os governos, em todas as secretarias de saúde, em todas as, digamos, em questão de epidemia ou de doença, incorporar a questão da religião. Então, nesse sentido, não somente a religião, outros aspectos também, dos seres humanos incorporá-los. Então, sim, de fato, eu acho que existe como uma dinâmica de mudança e de incorporar novos elementos que fazem parte de toda uma dimensão integral do ser humano e entre essa religião. Então, de fato, tem uma mudança e uma mudança positiva. Por exemplo, toda a questão da visão de gênero, que isso não se tinha em conta, toda a questão racial, toda a questão religiosa, eu acho, a questão da diversidade, ou seja, incluído como foco, precisamente, no campo da atenção à saúde. E são avanços na concepção de saúde e colocar o ser humano, ou seja, dentro dessa integralidade como centro. E falando especificamente do SUS, o SUS como um sistema que tem preceitos que aparecem, é interessante a gente ver que existe essa compreensão do texto base, fala da integralidade, fala da universalidade, respeita avanços. Mas eu queria voltar um pouco na questão do hino, porque ele traz uma associação de que a saúde pode vir de Deus diretamente. E aí eu começo a ficar confuso em relação a isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês sem querer voltar à dicotomia, que você já deixou claro aqui que essa dicotomia já foi superada. Mas como é que a gente pode, ao levar essa mensagem, deixar claro para as pessoas também que existe um sistema único de saúde onde elas são protagonistas. Portanto, elas terão que, dentro da sua crença, também fazer parte desse sistema. Bom, eu vou aproveitar o tempo que agora eu tenho para colocar um pouquinho o finalzinho daquela pergunta anterior. Quando a gente entende de capitalização, estamos entendendo o seguinte. Estamos discutindo este ano o tema saúde pública. E saúde pública no Brasil está regida por um sistema universal e integral. Aliás, o Brasil é um dos países poucos no mundo que aceitou esse grande desafio. E é o único país acima de 100 milhões de habitantes em que tem um sistema integral em saúde. E eu acho universal. Então, eu percebo que quando nós estamos promovendo essa discussão na sociedade brasileira, não só dentro das instâncias da Igreja Católica, mas é uma campanha que também de cunho extremamente social, de cunho extremamente ecumênico, e lógico que a ideia é SUS interessa, Renato, a 75% da população brasileira. São 145 milhões de brasileiros que dependem única e exclusivamente desse sistema público de saúde como acesso, como a única forma de acesso. E indiretamente nós temos 100% da população brasileira que depende do SUS. Ou seja, mesmo aquelas pessoas, nós temos hoje em torno de 47 milhões de usuários de plano de saúde, mesmo essas pessoas que têm plano de saúde que acham que não dependem do SUS, dependem muito mais cedo do que imaginam. Só com a questão da vigilância sanitária, contemplando a segurança alimentar dentro dos supermercados, dentro de açougues, etc. Mas também a questão da cobertura vacinal, da vigilância epidemiológica e de todas as questões ligadas à segurança aeroportuária que nós temos no Brasil inteiro, isso interessa a todos os brasileiros. Então, por isso que quando nós instigamos dentro da própria CNBB e aí vem um pouco da história, por que chegamos a essa campanha da fraternidade, foi todo um processo de construção. Esse tema não cai da noite para o dia, foi construído ao longo de três, nos últimos três anos, tentou-se mobilizar um pouco o Exército de Voluntários da Pastoral da Saúde com 145 mil assinaturas em três meses, levando isso para uma defesa dentro do concep ligado à CNBB e sensibilizando os bispos para tomar essa decisão de que o tema de 2012 seria a questão da saúde pública e não saúde, saúde pública com viés e que nós temos aí é uma grata satisfação de poder falar isso com muita tranquilidade os pés no chão para discutir o tema então quando a gente pega o objetivo geral dessa campanha mostra que o desafio inicial é promover nas pessoas a sensibilização para uma cultura de hábitos saudáveis de vida que hoje é a solução ou uma das grandes soluções para a questão do futuro da saúde então nós temos não só isso mas a questão ligada à presença solidária junto aos enfermos e a defesa do sistema público de saúde e quando você me perguntou lá no início que capitalização nós podemos chegar não só aos 75% da população brasileira mas a todo brasileiro e nós aproveitarmos toda a infraestrutura que nós temos ligada à igreja então só para detalhe e finalizar aquela minha resposta nós temos em torno de 10 canais de televisão 300 rádios católicos no Brasil nós temos em torno de 1500 escolas católicas e nós estamos promovendo palestras nessas escolas católicas mostrando para as crianças a importância de se ter um hábito saudável dentro da própria escola porque ele também vai ser formador de opinião para chegar em casa e conseguir talvez mudar um pouco o hábito da família também e aí por si só eu acho que já está pelo menos tentando alcançar esse objetivo não só de capitalização mas de sensibilização à questão do estilo de vida também eu posso comentar pode mas eu só queria trazer um pouco da nossa audiência que ela Armando Fábio de Juiz de Fora vem na mesma linha da minha pergunta não sou católico mas estive em uma missa e ouvi o hino da campanha da fraternidade fiquei com a impressão de que em vez de reforçar o controle social ele coloca nas mãos de Deus a resolução dos nossos problemas de gestão é isso mesmo? olha eu vou responder eu peço até desculpa Carlos é só para a informação das pessoas para que tenha noção do que estamos discutindo tanto o cartaz da campanha quanto o hino da campanha é um concurso nacional aberto então nós tivemos várias letras de hino possíveis e no dia lá há dois anos atrás foi se votado um ano e meio atrás dentro da Brasília na sede da CNBB foi escolhido esse hino por mostrar um pouco a constatação como muito bem lembrou o Dom Antônio mas também mostrar essa realidade que nós estamos exaustivamente sendo vamos falar assim pautados por toda essa mídia que existe no Brasil que monitora essas situações da saúde pública mas esquece o outro lado do SUS agora eu estou criticando os meios de comunicação para não parecer que eu estou fazendo uma crítica tão direta ao hino os meios de comunicação em geral eles fazem apenas uma crítica a esse panorama que todos nós somos e esquecem de ter um olhar mais amplo inclusive para que essa situação seja mudada que é reforçando o SUS como um sistema pois é eu acho que essa é uma ideia central a sua primeira fala a despeito do SUS ter base legal inclusive constitucional ele não está dado o SUS não é a constituição e não se resume a sua base legal ele é um processo político e como o processo político ele está em pleno andamento e como qualquer processo político ele é alvo de disputas há atores que se mobilizam há interesses que se mobilizam a favor e contrariamente acho que essa é a questão chave se a gente traz a discussão sobre uma pactuação pública de que queremos um sistema de saúde pública universal e que precisa ser financiado e não se financia sem impostos isso depende da adesão da classe média e aí a coisa começa a ficar complicada porque o que a gente tem visto nos últimos anos é um esvaziamento justamente da classe média que é central se a gente for pegar a experiência internacional europeia o papel da classe média para o apoio desse processo político que é a criação do sistema de saúde universal é fundamental e o processo político brasileiro nos últimos anos tem apontado justamente para um esvaziamento do apoio desse segmento social que é a classe média que tem muito impacto eleitoral muito impacto político então o papel da mídia para bem e para mal aqui também é a mídia e boa mídia mas enfim é visível que a mobilização dos interesses econômicos e esses interesses se resvalam na constituição de opiniões é porque essa mídia aqui também tem um interesse que é defender o susto é uma mídia assumidamente a favor desse processo de construção porque eu acho que quando você coloca isso fica bastante claro que não se espera um sistema acabado se compreende que é um processo de construção em permanente tensão e disputa a própria concepção do SUS ele foi alvo de grupos bastante heterogêneos mas assim parte desse grupo imaginava que o sistema único de saúde não ia ser só um sistema de saúde ele é um projeto de sociedade porque inerente a maneira como ele está organizado tem uma ideia de democracia ele é de construção coletiva de construção coletiva e é possível a gente precisa localizar o momento que ele está sendo feito exatamente quando está sendo desmantelado um modelo de Estado autoritário então é como se pela saúde a gente fosse construir a democracia a saúde era o veículo de construção de uma nova sociedade uma sociedade de cunho democrático eu acho que esse é o grande desafio porque o secretário-geral do CNBB Dom Leonardo Steiner pronunciar assim Ulrich Steiner Ulrich Steiner no lançamento ele frisou a questão da fiscalização da cidadania dos conselhos ele trouxe isso como fundamental que eu acho que corrobora essa que quando você fala dos meios de comunicação e das pessoas está se falando de um poder essa igreja tem um poder de mobilização sim bom mas aí vamos pensar o seguinte respondendo inclusive ao internauta eu acho que pelo fato de ser um concurso o hino nós estamos sujeitos a muitas críticas não existe talvez a letra ideal mas foi que se pensou naquele momento que se queria dar de visibilidade mas eu acredito assim que o nosso próprio texto base eu convido a ele também a conhecer um pouco ele antes de falar dos desafios fala-se dos avanços e os avanços que nós temos na questão do sistema público de saúde brasileiro foi extremamente importante já tive a oportunidade de falar bastante sobre controle social a experiência e a bela experiência que nós temos sobre o avanço com controle social sendo referência inclusive para outros setores sociais então eu acredito que hoje nós estamos consolidando buscando consolidar cada vez mais o sistema público de saúde brasileiro e como direito do povo porque muita gente não ainda entende o artigo 196 ou pelo menos busque resguardar esse seu direito garantido constitucionalmente que é o direito também a se ter cada um a crença que tem e deixar que isso afete a sua saúde e o SUS tem sido bastante hábil em incorporar essas relações espirituais que cada um de nós tem esse é um dos assuntos do próximo bloco que sala de convidados vai fazer um breve intervalo mas você continua participando envie perguntas pelo site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122 não sai daí a gente volta já sala de convidados está de volta conversando sobre movimentos religiosos espiritualidade e o sistema único de saúde nossos convidados são André Luiz de Oliveira do Conselho Nacional de Saúde Yuri Poelho Orozco da NG Católicas pelo Direito de Decidir e Carlos Henrique Paiva da Casa de Oswaldo Cruz da Fiocruz e você também é nosso convidado participe fazendo perguntas e comentários utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122 ligação gratuita em Maranguape no Ceará e na cidade do Rio de Janeiro duas experiências que unem a espiritualidade ao sistema único de saúde há oito anos o Canal Saúde viajou até Maranguape a cidade cearense que fica a 30 minutos da capital Fortaleza tem 92 mil habitantes e uma vocação especial a religiosidade os repórteres Letícia Reis e Alex Vargas registraram o trabalho dos rezadores de Maranguape homens e mulheres que fazem da fé um instrumento para ajudar a quem precisa a reza da saúde a pessoa que não reza não pode ter saúde a crença do povo no poder dos rezadores é tão grande que o programa Saúde da Família Local criou o projeto Soro Raízes e Rezas saúde e religião se uniram para combater um problema sério a mortalidade infantil causada pela diarreia os rezadores aprenderam a preparar o soro que é dado para as crianças e mães a população reconhece tanto os profissionais de saúde como os rezadores como parceiros nessa luta contra a mortalidade infantil quando começamos com esse projeto chegou uma mãezinha falou assim pra mim disse ó doutora você acredita naquilo que a gente acredita em rezas eu disse acredito ela disse então a partir desse momento eu também vou acreditar na senhora em Maranguape a taxa de mortalidade infantil que até 1999 era de 36 óbitos para cada mil nascidos vivos caiu para 13 a cada mil nascidos vivos hoje o projeto passa por uma fase de reestruturação a Secretaria Municipal de Saúde está recadastrando os rezadores que através da fé ajudam a salvar vidas no Rio de Janeiro o Instituto Nacional de Trauma Autortopedia incluiu a espiritualidade na humanização do acolhimento o projeto de assistência espiritual existe desde 2009 é uma ferramenta no sentido do acolhimento do usuário sob o ponto de vista holístico naquilo que a Organização Mundial de Saúde define saúde como um bem-estar físico psíquico mental social e espiritual e no sentido de também atender a integralidade que é um princípio do SUS 27 voluntários visitam diariamente as enfermarias do hospital são representantes de diversas religiões que são treinados e avaliados antes de iniciarem o trabalho e uma das coisas que a gente propõe aqui que a gente tem como uma norma uma coisa que a gente não abre mão é que as pessoas não vão defender nenhuma religião tá? então não tem que fazer pregação não tem que rezar alto cantar alto o outro também tem o direito total direito de não querer de não acreditar e de não querer ser incomodado com o que o outro está vivendo ali naquela hora Tainara é de Aracaju no Sergipe está internada no INTO para passar por uma cirurgia na coluna a menina de 17 anos é evangélica e conta que as orações com os voluntários amenizam a ansiedade e o sofrimento é diferente de um médico que o médico só vem aqui só para dizer perguntar se eu estou bem e tal e as pessoas de religião não vem aqui me fortalece mais faz orações a gente entra no campo do amor mesmo no dia a dia na fé na confiança na recuperação então a gente acredita nisso e faz com que eles acreditem nisso e quando eles acreditam verdadeiramente que eles podem sair disso serem mais felizes eles se recuperam melhor interessante aquela frase que a médica diz doutora a senhora acredita no que eu acredito eu acredito então também acredito na senhora as crenças fazendo vínculos e ao mesmo tempo a outra parte da matéria que fala aqui do INTO falando dessa necessidade de respeitar a crença daquele usuário daquele indivíduo e a partir desse respeito fazer esse vínculo fortalecer o cidadão o usuário a saúde e eu volto a afirmar só por essa reportagem teria um programa inteiro para ser discutido de espiritualidade o impacto dessa espiritualidade frente à saúde das pessoas agora como nós estamos discutindo a questão do sistema público de saúde nem sempre a gente encontra essa facilidade ou essa porta aberta para o apoio responsável apoio espiritual dentro do serviço de saúde por que você frisa responsável porque eu defendo a linha de que para você permitir alguém entrar para dar uma assistência espiritual ela tem que ter capacitação e essa capacitação ela tem que ser isenta de qualquer questão doutrinal e sim capacitação de formar realmente pessoas ou capacitar realmente pessoas com perfil adequado para visitar o enfermo e os familiares que ali estão nem sempre às vezes a gente consegue fazer uma boa visita nem sempre só para o paciente às vezes nós somos surpreendidos que vamos conseguir atingir também o bem estar daqueles familiares que também adoecem junto com o homem é que a fragilidade acomete todo aquele círculo familiar é e até surgir quem sabe em uma outra oportunidade vamos discutir um pouco melhor isso porque existem vários trabalhos científicos que mostram essa linha e eu acho que isso é muito interessante e geraria uma outra pauta mas para a questão do SUS eu acho que é uma vertente muito necessária então eu trago aqui o Márcio Melo perguntando para todos ele frisa para todos em caixa alta sou funcionário da Fiocruz e doutorando em saúde pública na ESP minha tese é sobre as relações entre religiões e saúde no Rio de Janeiro pergunto como podemos integrar as crenças religiosas das pessoas em nossas políticas públicas de saúde como integrar essa dimensão eu respondo de cara primeiro é respeitando a diversidade você tem que ter um diálogo interreligioso e um diálogo ecumênico acima de tudo então sabemos respeitar e sabemos conviver eu acho que todas as pessoas têm a sua necessidade ideológica e aquela formação que vem de berço agora se ela tende durante ao longo da vida ter outras manifestações ou discussões cabe a ela escolher melhor a decisão que vai tomar mas quando falamos em respeito a questão da saúde é uma questão muito delicada porque muitas pessoas que às vezes querem impor alguma coisa ligada à religião aproveita o momento de fragilidade na questão da doença e consegue às vezes cometer alguns abusos que eu julgo ser incoerentes agora a pergunta me desculpe desculpe você tem preferência não preferência não não eu há um elemento que me parece como importante ter claro também que a questão da espiritualidade no campo da saúde e no campo especificamente dos hospitais não substitui também o tratamento digamos de corte mais científico eu acho que isso é uma coisa que se tem que ter muito claro nisso prestar atenção à espiritualidade é algo que vem a somar não vem a sustituir isso me parece bastante importante outro elemento que eu estou concordando com Luiz Henrique André Luiz é a preparação das pessoas é muito séria essa questão que ele falava e que eu reforço também é a questão doutrinal de muitas das religiões então eu acho que isso é um campo que ainda está por ser estudado e aprofundado o que é o que é das religiões vai trabalhar com a saúde o que é o que é é doutrina é o que eu acho que isso ainda é um campo que está aí para ser analisado e tem outro elemento que me parece muito importante quando se trata das religiões e das políticas públicas ou das instituições religiosas porque quer ou não ainda que não queramos você vai ter um trânsito de diferentes crenças religiosas dentro das instituições do Estado e aí vem um princípio fundamental que é a questão do Estado laico também que se tem que ter em conta você como você lida dentro das instituições públicas com a possibilidade de que se faça proselitismo religioso ou seja dentro dessas instituições também então eu acho que é um campo que está começando e que tem que ser aprofundado também mas eu queria salientar a primeira coisa que você falou que eu acho que é muito importante que é a relação da espiritualidade da saúde precisa ser somada a relação científica porque muitas vezes a gente pode a gente percebe que há uma tentativa de substituição não apenas a fé vai curar pode ser até que cure a gente não tem essa dimensão mas isso via de regra não é o que acontece a gente precisa realmente de um acompanhamento médico, científico seja o que for então eu acho importante essa ressalva que você faz que algumas religiões em algum momento podem tentar fazer essa substituição e pela crença a pessoa é levada e quando ela chega ao sistema de saúde ela já chega num estado muito grave muitas vezes sem que o sistema possa dar conta eu acho que esse era o ponto eu também sou evidentemente a favor de uma perspectiva digamos ecumênica mas há uma dificuldade nesse debate porque o que a gente chama de religião na verdade é um conjunto bastante diversificado de crenças sobretudo na realidade brasileira e aí eu fico imaginando você tem digamos assim padrões de religiões mais eruditas em que evidentemente há um certo sintonia com o pensamento científico não há competição não há um regime de competição estabelecido há outros padrões de crença em que se estabelece já um certo regime quase de rivalidades ou seja e procurar o atendimento de assistência oficial de saúde seria o segundo plano primeiro sujeito a antropologia já há três décadas já está pesquisando isso tem uma antropóloga por exemplo aqui do Rio de Janeiro chamada Maria Andréa Loyola que lançou um livro fundamental chamada Médicos e Curandeiros olha o nome né que é uma pesquisa empírica porque a gente fica lidando com o nível de generalidade religiões mas que religiões a gente está falando que situações a gente está na verdade discutindo aí talvez a gente tenha que ir caso a caso é porque há muito que se respeitar também porque povos tradicionais viveram saudavelmente durante anos com conhecimentos tradicionais de relação com a saúde e isso realmente se traduzia em saúde então a gente acho que é bom que você alerta que a gente não pode já fazendo um trocadilho deificar a ciência também há limites nas duas áreas por isso que eu acho que essa parceria ela é fundamental entender os limites de cada uma é e se a gente incorporar uma coisa o potencial de hiatrogenia a ciência a medicina também faz mal é então o acesso a assistência não é única claro que a gente tem que universalizar a assistência as pessoas tem que ter esse é o pé de barro do SUS há pouco a gente estava falando sobre isso a crítica ao SUS na verdade é a crítica à dimensão assistencial as outras vigilância sanitária as dimensões menos conhecidas pelo grande população ou pelo menos menos associadas ao SUS em muitos momentos elas tem nesse processo obtido resultados mais satisfatórios do que o acesso à assistência exatamente isso a gente tem que ficar bem atento para não desvalorizar o SUS inteiramente por causa disso aqueles que é muito comum o camarada eu não gosto do SUS eu sou a favor do sistema suplementar ele é usuário do SUS ele pode não ser usuário do nível assistencial mas certamente ele é coberto por vacina ele é coberto e muitas vezes quando ele precisa do sistema suplementar ele também enfrenta filas ele também não consegue marcar consulta mas associa isso a outras questões e não questiona mas isso também seria um outro programa a saúde ela é fascinante o tema saúde é muito fascinante eu acho que a possibilidade de você pegar um apenas um tópico ligado a todo esse leque que aqui comentamos daria várias pautas eu acho que a ideia hoje talvez é reforçar a campanha da fraternidade de 2012 ela vem no sentido de resgatar a importância de se trabalhar junto à população a importância de se trabalhar o hábito saudável o estilo de vida saudável e aí eu reporto a pesquisa da Universidade de Stanford que é universalmente conhecida o peso dos hábitos saudáveis de vida dos estilos de vida saudáveis diretamente na longevidade das pessoas 53% de peso tem isso então eu acredito que nós não estamos falando aqui apenas de um dado que vem por exemplo existem dados que mostram que o futuro da saúde totalmente se a gente não fizer nada para reverter a situação para a questão do financiamento e a cada vez mais a saúde custa cada vez mais e existe um valor para a incorporação tecnológica e tudo que vem junto com isso a gente percebe que temos que buscar urgentemente sensibilizar não só a população mas os políticos os governantes que cuidam da coisa pública para valorizar priorizar a saúde de vez por todas a saúde pública e que a gente busque sem dúvida desde as crianças até adultos jovens e as pessoas mais experientes busquemos nelas a sensibilização para que a educação e promoção da saúde faz parte da solução de qualquer programa de governo eu queria lembrar o seguinte a igreja está na saúde há muito tempo ela foi uma grande prestadora a única prestadora de serviços assistenciais em saúde do Brasil colônia império até o início da república justamente essa questão que você aponta para trazer uma questão aqui e devolvo a palavra para você cada igreja cada religião fala seus fiéis com sua linguagem própria os católicos que vão à missa sabem muito bem do que se está falando de caridade de olhar o paciente como o próximo é o que precisamos Henriqueta do Rio de Janeiro aí Henriqueta me permite que eu vou juntar com o que você estava falando que historicamente a questão da caridade foi fundamental para a construção do que a gente hoje construção do sistema que temos hoje num determinado momento isso era fundamental era a única alternativa que as pessoas tinham mas esse conceito de caridade quando a gente começa a falar de sistema único de saúde ele começa a ficar perigoso porque os médicos não são caridosos eles são profissionais então eu queria devolvo a palavra para você eu peço a noção de caridade ela é ressignificada ela precisa ser ressignificada porque se for a noção de caridade de compreender a assistência como uma dádiva não é a lógica do sistema de saúde a saúde é um direito social e ponto a noção de caridade tem que ser ressignificada no sentido de respeito ao usuário de humanização de um padrão de atenção que reduz o usuário a um organismo biológico uma pessoa e daí a religião é uma dimensão importante de internação e compreensão do mundo eu acho que essa é a chave não tenho dúvida que o sistema de saúde está fincado em um outro paradigma que é a ideia de direito social me parece que a campanha da fraternidade está nessa chave o documento que eu tive acesso ele é muito claro é de fortalecimento da participação social como um ente como uma locomotiva de um processo de instalação do sistema único de saúde de mobilização de atores a favor de um sistema ou seja de politização desse sistema vamos fazer só uma pequena crítica ao hino aqui o André vai me permitir porque fala por exemplo que a alegria é ver quem cuida dessa gente com a compaixão daquele bom samaritano que é o risco que a gente corre e eu acho que historicamente a gente compreende esse pensamento porque em um determinado momento isso foi realidade nesse país sim é uma realidade importante mas da gente não continuar associando desta forma de caridade mas sim essa caridade que você aponta e que Yuri também apontou aqui que é em termos da humanização nesse ponto nesse sentido a gente pensa nas relações humanas mais respeitosas e mais caridosas podemos dizer assim eu acho que temos que frisar a questão do direito são direitos cidadãos direitos cidadãos com necessidades em esse caso no caso da saúde eu considero que isso é como fundamental primeiro vem o ser humano cidadão portador de direito e aí depois vem o ser humano de fé digamos com crença religiosa então como Estado como Estado ele tem que dar atenção a esse ser humano que está com direito já o campo das instituições religiosas bom aí já é outro outro campo então em primeiro lugar é um direito aí conquistado e que se vai conquistando e que vão entrando em esse caso vão entrando também necessidades diferentes diferentes no campo da saúde que muitas vezes ou seja chocam inclusive com as próprias religiões porque por exemplo eu vejo o caso digamos assim da história que eu acho que é a história do catolicismo e como entra o catolicismo aqui nos países da América Latina então de fato nós não podemos falar da história de nossos países sem contar a grande contribuição da igreja católica não somente na saúde também muitas vezes ela se confundiu com o próprio Estado exatamente mas na medida em que se vão aprofundando as democracias eu acho que eu acho que é saudável hoje quando nós falamos e reivindicamos o Estado laico essa relação saudável dessa separação entre igreja e Estado porque aí como Estado você tem que reivindicar e tem que ter o controle social como cidadãos portadores de direito e por outro lado outro elemento que a mim me parece interessante eu acho interessante essa sacada da campanha da fraternidade com seus diferentes temas essa preocupação por toda a situação social e tudo ou seja me parece assim bem assim sumamente interessante agora por outro lado eu acho também que nós não podemos deixar ainda que não queramos de fazer essa crítica a esse Estado que nós temos aí que deixa vacios deixa vacios e que aí permite a entrada ou seja outras instituições digamos tem que acudir ao auxílio que eu acho que isso não está certo não é e nós temos que ter uma crítica assim a essa forma de conduzir ou seja socialmente o Estado dos Estados nacionais digamos assim isso é um perigo também é quando esse vazio é preenchido sem essa preocupação dos direitos que o Estado deve ter outras questões são colocadas claro e aí a gente antes da sua pergunta eu vou fazer uma complementação por favor eu acho que existe todo um histórico que vocês muito bem lembraram que infelizmente não houve oportunidade de colocar pela extensão do texto base mas nos primeiros três séculos as únicas oportunidades ou possibilidade de acesso à população brasileira estava nas enfermarias jesuítas e nas Santas Casas de Misericórdia até breve ou até hoje em algumas cidades a única opção de tratamento público vinculado estão nas Santas Casas de Misericórdia os hostais filantrópicos hoje em Santas Casas compõem em torno de 34% dos leitos públicos no Brasil então eu acredito que isso é um resultado de todo esse histórico de séculos em que a igreja ajuda e colabora de alguma forma claro a ideia é que a gente possa sem dúvida valorizar e a igreja faz uma opção historicamente pelos mais humildes mais pobres e enfermos e isso nós estamos buscando resgatar também com a campanha é nosso papel como verdadeiros cristãos buscar essa sensibilização da população das pessoas como direito é um direito é uma conquista social mas sem dúvida o SUS é um patrimônio do povo brasileiro e não podemos esquecer disso Jaqueline de São Paulo vocês não acham que quando se fala em religiões e SUS temos que considerar vários aspectos por exemplo o campo da fé das crenças dos rituais de cada um mas também o campo do reforço da cidadania dos direitos e deveres do que se chama de controle social talvez as religiões e igrejas pequem ao abordar pouco esse tema o que vocês acham? o tema da campanha ele vem suscitar e uma das estratégias de ação explicitamente na terceira parte do texto base ela fala que nós estamos promovendo não só em âmbito o que a igreja poderia contribuir para a saúde público no Brasil o que as famílias podem contribuir o que a sociedade no geral pode contribuir e nesse aspecto nós apontamos é importante que dentro das nossas comunidades dentro de todos os rincões do Brasil desse imenso país nós vamos buscar diuturnamente sensibilizar verdadeiros e bons cidadãos cristãos que desejam participar das instâncias colegiadas do SUS aí participando das conferências de saúde e participando dos conselhos de saúde mas sem dúvida não adianta também você só convidar você tem que acompanhar e monitorar se realmente aquele conselheiro está executando bem o seu papel de conselheiro de saúde você tem palavra por favor agora ela cedeu pra você muito generosa eu acho que as igrejas pecam assim como as outras instituições também pecam a gente tem vinte e poucos anos digamos assim de experiência democrática pós regime militar se a gente compreender a democracia como um processo pedagógico ou seja constante nós estamos engatinhando e talvez a expressão mais prática da democracia seja a participação seja o colegiado a gente está simplesmente começando a fazer isso e isso é um e como que se faz democracia errando e acertando isso é uma dificuldade diária que a gente as vezes não tem essa dimensão a gente por exemplo quando vai numa conferência nacional a gente vê a dificuldade que é você dar conta e organizar de todas aquelas falas que são importantíssimas isso no dia a dia também acontece nos conselhos municipais e estaduais não é simples mas é importante é fundamental que se persiga mas é um grande aprendizado em cima da diversidade você poder enxergar visões e campos de visões que nem sempre a gente consegue na vida solitária enxergar dessa forma aí tem essa o Bernardo do Rio de Janeiro volta a questão do estado laico como o SUS incorpora religiões num país em que se diz laico é legal porque ele traz isso como uma contradição mas a gente aqui foi vendo que ao longo ao longo do programa de que isso é possível sem que se fira a laicicidade são palavras difíceis sem que se fira a laicicidade do estado e o direito às pessoas de ter ou não crença ou ter a crença que quiser é precisamente eu acredito por isso eu sou uma defensora precisamente desse princípio porque ele assegura precisamente o respeito a laicidade do estado assegura o respeito e a liberdade religiosa então em esse sentido eu acho que é um princípio democrático fundamental e sobretudo quando se trata dessa relação entre instituições religiosas e estado e existe de toda forma há uma preocupação quando eu colocava precisamente desses vacios que o estado deixa que possibilitam a entrada de outras instituições saqueira ou não existe um processo de negociação entre instituições religiosas e o estado e aí a grande preocupação é que muitos direitos podem ser perdidos nessas relações por exemplo quando nós entramos no campo da saúde sexual e reprodutiva das mulheres nós encontramos muitas instituições hospitais religiosas que negam muitas vezes esse direito por exemplo da não distribuição de anticoncepcionais de não distribuição de alguns tipos de medicamentos relacionados com a saúde sexual e reprodutiva das mulheres por causa de que são vinculados a alguma instituição religiosa então esse estado nessa relação tem que ter assim como muito claro essa questão ou seja que o cidadão não perda direitos em essa relação de parceria que eu acho que é parceria saudável mas sempre quando o estado fica alerta e a população também tem esse controle social falando de parceria na sua primeira resposta você falou na questão dos avanços na luta contra o HIV as ONGs também o sistema também fez algumas parcerias com as religiões afro-brasileiras que foram muito exitosos em trabalhar esse tema em levar que é um exemplo de outras religiões que também podem se associar a algumas questões com sucesso tem a pastoral da AIDS que muito bem está cuidada com o Frei Lunardi lá em Porto Alegre com toda a dimensão nacional então eu acho assim e uma das instituições do mundo que mais tem instituições para cuidar para dar um amparo ao portador de HIV é a Igreja Católica eu acho que nós estamos diante de debates volta a frisar isso aqui em uma hora não dá para a gente poder entrar em todas essas nuances que existem para a questão do debate mas temos contas de algumas boas aqui porque o programa está chegando ao final não quero ter impressão de que a gente não conseguiu eu acho que a gente conseguiu mas eu acho que por exemplo a questão do SUS a defesa do SUS a campanha da fraternidade ela não está apenas para fazer esse tipo de contra-argumentação e aí vem a crítica em relação ao hino o que nós temos que caminhar é a nossa preocupação é o hábito saudável de vida a vida saudável inclusive vocês sabem muito bem metade da população brasileira tem problema com a balança então nós estamos buscando resgatar isso e o que mais mata hoje doenças cardiovasculares nós temos que levar as pessoas o seguinte não adianta você querer achar que você está fazendo saúde se você está com cigarro na boca e são coisas muito básicas muito essenciais e que às vezes falta esse nível de capilaridade lá na ponta claro estamos num meio seleto um meio que tem noção e tem informação básica e que ajude e colabore para a sua própria saúde e vamos levar e fazer essa multiplicação chegar na ponta a gente acredita realmente o próprio ministro estava no lançamento da campanha que a campanha é um passo importante para que a gente leve essa discussão na dimensão que ela precisa estar junto com a população e quando a gente faz críticas ao hino é uma contribuição que a gente está dando como um meio de comunicação ou como pensadores de que que esconde uma preocupação até o próprio entrevistado disse não é uma crítica é uma constatação que esse hino ele vai para as pessoas reforçando apenas um aspecto do SUS que a gente não quer negar de forma alguma mas ele nos dá a impressão de que o SUS se resume a não atendimento a fila por isso a gente faz a crítica mas encare o favor como uma contribuição é tranquilo é tranquilo eu só queria deixar bem claro para as pessoas que o hino é uma campanha nacional e as pessoas tem direitos autorais em relação a letra e nós não podemos ficar mudando toda essa ideia já recebemos não é a primeira vez que recebemos crítica como também recebemos crítica em relação ao cartaz mas também não só isso nós trabalhamos com a oração da campanha que é trabalhada em todas as comunidades do Brasil e o texto base ficou aí para um bom subsídio acredito eu modéstia a parte o grupo fiz parte do grupo que elaborou o texto base e a ideia é que a gente pudesse mostrar na metodologia ver, julgar e agir um panorama da saúde uma fundamentação bíblico teológica em relação a questão da saúde a proximidade em relação a igreja e logicamente estratégias de ação para que a gente pudesse fazer com que realmente a saúde se difunda sobre a terra esse texto base é encontrável na internet? sim, ele pode ser baixado em maneira de pdf pelo site da CNBB www.cnbb.org.br campanhas da fraternidade e entra lá e você consegue baixar pela internet ou adquirir pelas edições CNBB esse texto base ele está recebendo muitos elogios também estamos tendo críticas claro, não dá para você abordar em 150 páginas toda a dimensão da saúde mas acredito que nós conseguimos mostrar algumas pequenos detalhes que ajudam nesse debate e eu acho que fazer críticas e fazer elogios é construir claro é olhar com olhar a diversidade e a dificuldade de se construir coisas consensuais é o tempo inteiro uma construção como esse programa que foi construído por vocês e eu agradeço muito essa construção o salão de convidados está chegando ao fim eu quero agradecer a presença do nosso estúdio de André, Yuri e Carlos se você quiser rever ou gravar esse programa entre no nosso site www.canalsaude.fecruz.br o programa contou com a cooperação da NBR e a gente se vê na próxima semana até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto